O meu cavalo tá cansando, meu cavalo quer voar Atuar, atuar, atuar pra poder voar Atuar, atuar, atuar pra poder voar Vou tirar onda Peguei no rabo da palavra e fui com ela Peguei na cauda da estrela dela Porque a palavra não importa, você tem noção? Por isso que educação, você sabe, é a palavra-chave É como um homem nu, todo vestido por dentro É como um soltado da paz, armado de pensamento É como uma saída, um portal, um instrumento No tapete da palavra eu chego rápido, falado, proferido Na velocidade do vento Ouça meus argumentos São palavras de ouro Mas são palavras de rua Fique atento Tendo um cabelo tão bom Cheio de cacho, em movimento É maranhado, crespura e bom comportamento Eu grito bem alto sim Qual foi o idiota que concluiu que o nosso cabelo é ruim? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado o nosso cabelo enrolado? Ruim pra quê? Ruim pra quem? Infeliz do povo que não sabe de onde vem Pequeno é o povo que não se ama Que não vê na grandeza do índio, do branco, do preto Da farra, das culturas Pobre é o povo que sem cultura acabou criando na loucura de ter que ser outro Pra ser alguém Não vê que não tem A palavra a gente bate Não apanha Escuta essa, Nenê Somos milionários de um sonho Emicida Aplausos 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 Aplausos